Salve pessoal, estamos no Ferrez em Construção, hoje com Galo de luta. Vai ser pesado, vai ser intenso e vai ser real. Bem-vindo, Galo. Da hora, Ferrez. Obrigado pelo convite aí, mano. Vamos nós. Porra, eu fico feliz, cara. Galo, eu não sabia que você era fascista. Fiquei sabendo, depois de publicar você na minha página, que os caras falaram, sinto dizer, mas esse cara está redondamente errado em seu comportamento. Não se combate ódio com ódio. O outro falou, agora sim, você chamou um cara da hora, papapá, mas tem um cara aqui que ele falou assim, mano, você chamou um cara fascista, tá ligado? E eu não sabia. Pelo que eu sabia, você tinha uma luta antifascista no seu currículo, né? É que o Brasilzão é muita treta, irmão. É a banana comendo macaco, né? A vida é assim, normal, tranquilo. Qual que é a fita, mano? Eu tenho uns posicionamentos, eu não me considero um cara de esquerda, morou? Eu me considero um cara de baixo, a minha luta é contra as pessoas de cima. Esquerda, para mim, é uma ferramenta. Para mim, não tem como o povo de baixo ir pela direita, morou? Só tem como o povo ir pela esquerda. Isso não significa que a esquerda está integralmente com nós, entendeu? Esse é meu pensamento. Que tem várias contradições e vários problemas na esquerda que fica difícil para o povo de baixo se enxergar, tá ligado? E eu também acho que não é papel do povo de baixo ir para a esquerda. A esquerda é que tem que vir aqui para baixo, não é nós que tem que ir lá para cima e ficar com eles. Até porque nós não conseguimos, morou? Por todas as dificuldades que nós temos. Então, quando eu comecei a assumir essas posições, eu falava assim, mano, eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara de baixo. Quando eu comecei a fazer críticas ao Lula, ao PT, sabe? O que eu acho que é muito importante, eu considero a importância do Lula, acho que o Lula é um cara super importante para esse momento que nós estamos vivendo e para outros momentos que nós vivemos, só que eu tenho minhas críticas, mano. Tenho minhas críticas e meu posicionamento. Isso aí gerou esse pessoal que acredita nisso, morou, mano? Que vai por essa ideia. FBI. É, tem essa. Tem uns caras que acham que você é contactado com o FBI agora, cara. Tem essa. Caralho, não é muito importante agora você, a sua pessoa? Porque assim, para o cara te contactar com o FBI é porque você está muito importante, o que você está dizendo. Pô, às vezes eu fico olhando e falo, caramba, eu só entregava hambúrguer, agora eu estou lá no Pentágono, caralho, o bagulho está louco. E essa curva também fizeram com o Boulos recentemente, né? De conectar ele com a CIA, com o FBI, bababá. A teoria da conspiração era um negócio underground, né, mano? Era um negócio da esquerda mais mambembe e era um negócio de quebrada também. A teoria da conspiração era um barato dos nerds e tal. Era meu isso aí, tá ligado? Eu que era um cara que acreditava que existia disco voador e que ele estava manipulando o presidente. Quando que os caras roubou até esse discurso, velho, nosso? Ah, parça, isso aí nós vamos ver agora de... Ó, gente da esquerda com táticas da direita, a gente vai ver um monte agora. Gente que está posicionada à esquerda usando táticas da direita, a gente vai começar a ver um monte, fake news, a gente vê igual fala que eu... Ó, no começo sabe o que o pessoal falava? Que eu era um ator contratado pelo The Intercept para introduzir o comunismo no meio das motos. Aí depois surgiram um grupo de três jovens que foram na CNN, encapuzados, dizer que eles eram antifascistas, que iam quebrar tudo. E aí surgiu essa ideia de que eu era um daqueles encapuzados ali, sabe? Aí depois começou a mais forte, de que eu era um candidato a vereador, de que eu era um candidato a deputado, que agora se desloubrou numa coisa de descobrir que essa fake news foi implantada pela própria iFood, tá ligado? Pelas agências do ódio. Então a gente vai começar a ver isso acontecer. Essa daí de a gente ser, de eu ser do FBI, o FBI ter me patrocinado, ah, o George Soros financiou a queima do Barbagato. Isso aí veio tudo do PCO, mano, do Partido da Causa Operária, tá ligado? Que é o pessoal que faz isso com todo mundo. Se você for entrar lá, eles fazem isso com todo mundo, entendeu? Eles querem fazer comigo para dar uma moral para mim, né? Para o escritor que é manipulado. É que eles sabem que... Não pede não, que eles aparecem aqui na porta, mano. É, né? Então foi introduzido por eles mesmo esse negócio desse boato? Foi diretamente por eles, por outras páginas da internet, que não compensa também ficar falando aqui para a força, para ser pessoal e tal. Mas esse pessoal que, se não concorda com eles... Mas se não é o Partido da Causa Operária, não tinha que estar fortalecendo nós, pô, nessas lutas? Não, o Partido da Causa Operária tinha que estar fortalecendo os operários, né? Não é? Não entendo também. Parece que joga na contramão. É o Partido da Causa Burocrata, na verdade, né, mano? Os caras fortalecem certas burocracias e é contra os operários no final da história, né? É, porque se o Boulos está na luta pelo MTST ali, se você está na luta pelos motoboys, são lutas bem próximas, mano, de população que está à margem do sistema, né? Então, ali na reta desses caras... Eu já vi isso acontecer também. Tem uma parte da esquerda que ela vai na reta de quem está fazendo a militância real. Ela vai ali na contramão. Tudo está errado. O cara veio falar para mim esses dias, pô, você distribui cesta básica, que absurdo, você tinha véia com os bagulho dentro. Eu falei, peraí, irmão, cestinha véia? Você mora na favela? Você sabe o que tem na cesta básica? Você fala, cestinha véia? Nós estamos vivendo um momento triste no país, cara. Eu não dava cesta básica. Eu dava ensino para as crianças. Eu tive que parar um pouco o ensino para poder dar cesta básica, porque as pessoas começaram a ficar com fome. E é tão pouco, é tão pouco, mas cesta véia não, mano. Você não deve precisar para você chamar de cesta véia. É, esse pessoal não sabe o que é comer farinha com água. Esse pessoal não sabe o que é... Esse pessoal não está ligado às coisas que nós fizemos na vida para poder chegar até aqui. Pode dizer que é uma cesta véia. Você acha que no Brasil se repete a coisa de que só vai vir uma revolução comandada pela burguesia? Ou você acha que aqui vai ser diferente? Um dia vai ter uma revolução comandada pelas pessoas da quebrada mesmo. Porque nós estamos rodeados aqui de uma imensidão de gente de quebrada que provavelmente não está vendo esse programa, tá ligado? Alguns devem estar vendo, mas não a maioria. Você acha que essa revolução um dia vem da gente ou essa revolução vai vir da burguesia? Como é a história da França? Como é a história de todas as revoluções que aconteceram aí? A minha opinião é a seguinte, mano, a burguesia já não é mais revolucionária. Ela já fez a revolução dela, tomou o lugar da monarquia, tirou o feudalismo do local, colocou a democracia burguesa no local e agora ela é reacionária. Ela vai proteger o que ela conquistou, tá ligado? E as pessoas têm essa tendência de conquistar coisas e depois virar protecionista dessas coisas. Por isso que eu gosto da ideia da extinção da propriedade privada, tá ligado? Não tem esse bagulho de proteção, nós temos que avançar, mano. Não tem que ficar preso às coisas. Nós temos que avançar nas ideias, nas coisas, tá ligado? Na vida. E aí a minha opinião, mano, é que a revolução vai partir daqui mesmo, mano. Só que, na verdade, eu não enxergo a revolução como um dia, tá ligado, mano? Como tal dia vai acontecer a revolução e a gente tem que estar pronto para isso. Eu enxergo a revolução como processo, ela já está acontecendo, mano. Palmares, sabe? A gente tem várias histórias de revolta. A Ilha de São Domingos se transformando no Haiti, a Revolução Russa, Chinesa, Coreana, todas essas coisas que aconteceu pelo mundo, de revoluções vindo pela classe trabalhadora, dos mais oprimidos. Ele é ator e conselheiro também, né? Certo? Então a gente tem várias histórias de revolta pelo mundo aí acontecendo. Então é um processo, mano. Eu acho que cabe a nós deixar a nossa contribuição nesse processo. Sair dessa vida deixando essa contribuição. Falar, ó, mano, eu contribuí aqui para isso, tá ligado, mano? Eu acho que é por aí, tá ligado? Eu acho que é inevitável, mano. Minha opinião. É inevitável. Uma hora as pessoas vão olhar e vão falar assim, pô, mano. Porque imagina, minha opinião, ó. O Lula fala assim, ó. As pessoas querem voltar a comer picanha. Eu não acho, mano. Eu acho que quando a gente fala de consumismo, as pessoas não querem voltar a comer picanha. As pessoas querem comer filé mignon agora. Elas já comeram a picanha, já experimentaram o gosto da picanha. E agora elas querem experimentar o filé mignon. Porque consumismo é buraco sem fundo, mano. É buraco sem fundo, mano. E o filé mignon não pode dar para os trabalhadores, porque o filé mignon é da burguesia. Aí, quando chegar nesse ponto de todo mundo entender e falar, mano, tem certas coisas que não tem como, porque a burguesia não vai deixar. Aí é onde a coisa fica insustentável. Eu acho que é inevitável, parceiro. É, tem regras e tem códigos e tem leis feitas para poder proteger esse dinheiro da burguesia. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma empresa pequena de confecção. Uma grande loja. Queria me procurar para poder revender para ela. E aí, quando eu fui vender, o meu contador falou, não pode, você não tem a nota 1. Eu falei, o que é a nota 1? A nota 1 é quando a empresa grande negocia com a empresa grande. Como você é pequena, tem uma lei que proíbe você de vender para essa empresa. Então, eu não pude negociar com essa empresa. Então, tem modos de os caras segurar a gente para poder você não alçar outros voos. Tá ligado? Eu queria perguntar para você uma coisa que eu percebo no processo de criminalização, mano. Tipo assim, o galo de luta está vindo, encampando toda uma luta. Aí, ele começa a ser criminalizado. Isso acontece há centenas de anos. Tá ligado? Os caras criminalizando todo mundo. Todo mundo que encabeçam a luta. Malcom X foi pego nisso. Começou a ser cerceado a liberdade dele. Começou a tomar peguei em todo lugar. Aí, você pega a história do Tupac também. Todos os caras vão sendo criminalizados. No caso, o Tupac, ele bebeu disso e aceitou e falou, mano, eu sou vida criminal. Eu sou vida louca mesmo. É Tug Life. Você acha que é um processo que te pegou um momento? Que ainda tenta te pegar, tá ligado? De tirar da luta social e transformar na parte criminal. Que nem pegaram o próprio Boulos aí. Aí prende, aí faz, sabe? Todos os caras que estão em lutas. O GG, que é do MST. Todos os pessoal que estão em luta mesmo. Que estão em uma luta real. Eles começam... O sistema começa a criminalizar o cara. Que é mais fácil o outro trabalhador parar a moto e falar, não, não, o cara é vagabundo. Você pegou cadê esse dia aí? Você acha que o sistema amarrou dessa forma? Eu acho que a coisa é assim, mano. Ela está dada desde que a coisa é assim. Por exemplo, nós vamos fazer uma luta contra a burguesia. Se a gente não para na cadeia da burguesia, que é como a burguesia tem como frear. A burguesia só tem como frear as lutas ou assassinando, ou jogando dentro da cadeia, ou desmoralizando a imagem da luta ali e tal. Se isso não acontece, significa que nós não estamos sendo efetivos na luta, parça. Entendeu? Isso é um termômetro, mano. Isso é um termômetro. Me fala aí, gente de direita que morreu. Fazendo luta. Você não acha? Você não acha essas pessoas, amor? Você não acha gente liberal? É, você não acha um cara que era liberal, que defende o liberalismo, e que de repente ele foi assassinado, sabe? Só o mamãe falei, que foi para a guerra e sem tomar um tiro foi assassinado. Entendeu? Foi cancelado, né? Que é o bagulho de hoje. A minha percepção da coisa é nós estamos lutando contra a burguesia, mano. Se a burguesia não faz cara feia, significa que nós estamos batendo e não estamos tendo efeito, parça. Não precisa bater. E a burguesia precisa fazer cara feia para nós falar, opa, doeu. Eu bati no lugar certo, tá ligado? O Brau, ele tem uma frase muito boa, que ele fala assim, o rap é a arte do blefe. Tá ligado? Às vezes você blefa, e a burguesia se assusta. Você fala, opa, blefei certo, malandro. Ela compra, morou? Eu fiz certo. Então é isso. Por exemplo, eu quando fui queimar o Barbagato, eu sabia que eu ia em cana. Eu sabia. Seria estranho. Para mim seria estranho. Alguma coisa estaria estranha ali. Você sabe, mano? Alguma coisa, tipo, eu fiz e a burguesia não se incomodou. O povo falou, o que aconteceu aqui? Aí eu precisava fazer uma análise da coisa. Não o que eu fiz para ir para a cadeia, que não era esse o objetivo. Mas eu sabia. Era inevitável a caminhada. Eu sabia que se o banco, se tivesse feito aquilo, ele teria ganhado um prêmio. Morou? Agora nós iria para a cadeia. Você está ligado? E tranquilo, parça. Tranquilo. Eu cresci lendo essas histórias. Malcolm X, Martin Luther King, Mandela, Tuição Louverture. E eu sempre admirei, parça. Sempre foi um caminho de olhar e falar, mano, é por aqui. Morou? E o caminho dessas pessoas não termina num mar de rosas. E está tranquilo, parça. É o tempo que nós temos para viver. É isso. Mas eu vi cara de esquerda te criticando. E aí eu até mandei uma mensagem para o cara. Eu falei assim, já que você está criticando o cara, sobe a hashtag. Porque a hashtag está salvando todo mundo. Sobe só sobre a hashtag. Não vai queimar nada, não vai lutar na rua. Sobe a hashtag aí, pô. A favor de liberdade. Ou de prisão do galo. Eu acho muito louco isso. A gente estava falando disso aqui antes do programa começar. A gente vive um mundo real e o mundo da internet, o mundo dos likes, o mundo do... Até onde vão deixar você chegar, mano? Porque você está chegando em vários meios de comunicação e está dando muito respaldo. Toda vez que eu vejo, tem um corte foda. Lá em casa, um dia, eu vi minha filha assistindo você. Aí eu falei, ô filho, você está achando esse cara aí que legal, esse cara é foda. Ela, pai, esse cara que fala umas coisas... Minha filha tem 14 anos. Pai, esse cara que fala umas coisas foda. Então, assim, eu já vi esses dias o Motoboy, que é o JR, o Júnior, que vai ser candidato agora. Meu truta, meu truta. Ele parou esse dia e fez um vídeo, mano, para os Motoboy, que era muito a sua fala, assim, não que ele copiou, mas inspirado. Deu para ver que ele viu um bagunço seu e falou me vestir, me vestir. Então, isso está frutificando. Até onde vão deixar, mano? Não sei. Até onde deixar eu vou, parça. Entendeu? Até onde deixar eu vou. Eu sei que no ponto que eu cheguei, não tem mais jeito, parça. Vamos supor que eu sumisse hoje. Está ligado? Eu multiplicaria. Eu multiplicaria. Eu já plantei várias sementes. Aí ninguém sabe onde está as sementes que eu plantei. É até um perigo, porque você pode virar um mártir. É, mas veja bem, mano. A minha opinião da caminhada é o seguinte. Parece meio dura sobre a coisa, mas o favelado, mano, o pobre não tem direito de escolher nem como ele vai morrer, mano. Entendeu? Ele vai morrer debaixo de um ônibus, num acidente de moto. Ele vai morrer de cirrose. Ele vai morrer numa facada, num bar. Você já foi criado para dar errado, né? É. Eu acho que o povo na favela, nas periferias, tem um relacionamento com a morte diferente dos playboy, mano. Para os playboy, a morte é uma novidade. Você viu, a Covid-19 chegou, o pessoal ficou horrorizado. É. A Covid-19 chegou para nós, nós falamos, beleza, é um problema, mas é mais um problema, parça. A morte para nós é um criado mudo na sala, mano. Está ali. Nós cresceu, nós viu o primo morrer. Nós viu o tio ir para a cadeia. O melhor amigo ser assassinado. O melhor amigo ser assassinado, muitas vezes na sua frente. Eu tive um cara bom amigo meu que falou, mano, eu nunca perdi ninguém. Eu estou em choque, eu perdi meu tio por Covid, que eu nunca perdi ninguém. Eu falei, caralho, você nunca perdeu ninguém? Eu vou pôr no caixão, no peito, desde que eu era pequeno, velho. É foda. É foda. Então, ou seja, a gente tem um relacionamento com a morte diferente, parça. A gente se relaciona com a morte diferente. Está ali na sala, está aqui. A gente pina as motas, acelera os carros. É isso. A gente bebe no boteco. Mete sem camisinha para caralho. E eu não estou fazendo apologia a isso, que isso aí está errado. A gente tem que sair dessa cultura de suicídio, você está ligado? Mas é como o capitalismo impôs para nós. Mas faz parte, até os nossos boicotes na nossa vida profissional, faz parte. Eu duvido se você nunca, quando colou no bagulho muito mil graus, falou, não vou. Porque eu tenho isso também. Quando eu vou assinar com a Netflix, eu não vou, está ligado? Isso que apontou para mim foi... Auto-sabotagem. É, mano, quem apontou isso para mim foi um fã do meu trampo, que ele falou, eu não tenho fã meu, mas fã do meu trampo, que ele falou assim, ele fez um artigo científico falando isso aí, falou, mano, já percebeu toda vez que o Ferres vai colar e ele volta de ré, está ligado? Foda-se. A gente tem essa auto-sabotagem também. Tem, tem, mas a gente foi doutrinado para se auto-sabotar o tempo todo, mano. A gente... Você imagina, mano, a democracia no Brasil, eles dizem, você, Ferres, pode escolher. Escolhe aí. O que você quer? O de água limpa ou de água suja? E aí eles falam que o nome disso é democracia. Só que, mano, você trabalha, 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 você chega em casa, você está desligando, irmão. Aí você senta no sofá e liga a televisão. E está o William Bonner dizendo, água suja é água limpa, água suja é água limpa, água suja é água limpa. Isso aí durante 5, 6, 7, 10 anos da sua vida. Se você não sabe diferenciar o que é água limpa para água suja, o que você vai escolher ali, irmão? Mesmo alguém te dando o direito de escolha, como é que você vai fazer a escolha se você não sabe diferenciar um do outro? Se você acha que água limpa é água suja e água suja é água limpa, certo? Por que o povo votou tanto no Maluf? Você está ligado? Por que o povo vota tanto contra ele mesmo? Porque é isso, porque ele acha que água suja é água limpa. Então a gente foi, entrou dejetado na nossa cabeça essa falsa noção de liberdade e a gente acha que a gente tem essa liberdade de escolha, só que a gente não sabe diferenciar. Não é liberdade, parça. Entendeu? Então a minha percepção da caminhada é isso, mano. A gente é feito para se auto-sabotar o tempo todo, mano. Para se auto-sabotar o tempo todo. Porque a gente não pode avançar, mano. Se a gente avançar fica pequeno para eles, mano. Entendeu? E eles não querem, eles não querem nós no aeroporto deles, eles não querem nós nas viagens deles, eles não querem nós nas festas deles, usando a roupa deles, fazendo o rolê que eles fazem. Morou? Se a gente avançar a gente chega nisso. Por isso que os rolezinhos são proibidos no shopping que o cara tem que ficar na favela mesmo. O cara tem que ficar na favela. Apanha na favela é problema nosso aqui. E poucas. Poucas. É isso. As lutas que você... Quantas vezes, mano, eu fui na porta de uma loja que eu queria entrar e eu fiquei olhando e eu falei, não, parça. Aí alguém chega aí, o cara é favelado, igual você está trabalhando lá. Falei, irmão, entra aí. O cara está vendo que você não tem uma condição de comprar o bagulho, mas o mano fala na camaradagem. Irmão, entra aí. Aí você fala, não, parça, quieto. Sai fora. Entendeu? Essa parada já está introjetada, mano. Hoje eu cheguei na padaria do ladão da sua ali e eu falei assim, ô, quanto está a marmita? Aí o cara falou, está 15. Eu falei, faz uma para mim aí, mas não põe arroz e feijão, não, porque eu estou tentando fazer uma dieta. Põe só salada e tal. O cara falou, pô, salada eu tenho que pesar. E isso é o sistema, né, mano? Você quer comer algo melhor para o seu corpo, você paga mais, está ligado? Foda. Mas aí eu falei, mas a salada não é mais barata do que arroz e feijão e carne e tudo, né? Não, não, mas aí eu vou ter que pesar. Aí o final do debate não é nem esse, que minha mulher falou, pô, você tem dinheiro, por que você está perguntando tudo, né? Eu tenho 200 pau na carteira, por que eu estou perguntando se é 15 ou 20? Mas, mano, eu fui muito pobre tanto tempo que também bloqueou na minha mente, tá ligado? Tipo, eu vejo a pessoa pegando Uber, eu falo, caralho, está gastando para caralho, mas o cara só vai na rua de cima, tá ligado? Eu vou a pé, velho. Eu chego na reunião suado porque eu não desbloqueei essa porra de mim, tá ligado? É uma luta também interna que o sistema, ele fudeu tanta gente de não cercear, que nem, como que você não pode entrar numa loja, velho, tá ligado? Trabalhando, tendo dinheiro para comprar o tênis, tendo dinheiro para comprar roupa, né? Mas a gente não pode, eu hoje eu sou dono da editora, eu não entro numa livraria e não compro um gibi e não olho de frente para ninguém, mano. Vai vendo. Ainda olha assim, quanto está esse aqui? Mas, mano, eu sou dono da editora, tá ligado? Eu podia comprar 10 desse, mas eu pergunto ainda e fico pensando, não vou pagar 70. Não vou, tá ligado? É forte esses bagulhos, mano. Às vezes eu vou na casa dos outros, o chinelo está virado, o chinelo dos outros, aí eu desviro, a pessoa falou, o que você fez no meu chinelo? Eu falei, salvei sua mãe. É forte esses bagulhos, a cultura pega em você, você fica com o barato ali. A Ruda, você já estava vendo o show do MC, ele entrou com a Ruda, eu falei, isso aí não é brincadeira não, esse bagulho de Ruda não, o cara está usando no show, será que ele sabe isso aí? Aí ela, porra, é claro que o cara sabe, o cara é preto de favela também, você é cismado com as coisas, eu falei, meu pai já falava que é um bagulho sério, a Ruda, é para secar a inveja dos outros aí. É forte. Tem uns dogmas bons também, tem uns dogmas bons, mas tem uns dogmas muito ruins. As lutas que você encampa hoje, tá ligado? Qual que você sobrevive dela? O que o Galo hoje sobrevive? Você faz eventos, você faz palestra? Eu continuo fazendo entregas, morou? Só que eu não consigo mais entregar pelos aplicativos, que eu estou bloqueado desde, eu tenho dois anos já. Os caras tiraram o seu corre. É, na Uber eu fui bloqueado oficialmente, a Uber Eats não existe mais, tá ligado? E nos outros aplicativos, no iFood e na Rappi, eu fui bloqueado na época de forma branca, que é o bloqueio branco, é você não é bloqueado oficialmente, mas você para de receber pedidos ali, você fica online, mas não recebe mais pedidos. E isso é, não é um segredo, tá ligado? Por exemplo, se você recusa uma entrega na iFood, você fica 30 minutos sem receber um pedido, ou uma hora sem receber um pedido, que é um castigo, porque você recusou aquele, pedido ali, se ligou? Então, eu estou bloqueado desde essa época aí, mas eu faço entrega particular, porque antigamente os motoboys faziam isso, você precisa que eu entregue uma caixa, você me liga, embrulha a caixa, aí eu pego a caixa e entrego para você. Cara, eu posso ter o Galo entregando um bagulho para mim? Não tão assim, parça, porque para mim ficou arriscado. Não está tão fácil, parça, porque eu não tenho como confiar, não é qualquer pessoa que vai ligar para mim, vai falar assim, ô Galo, entrega um barato para mim, eu não sei quem é, parça, eu não sei o que está dentro da sua caixa. Eu tenho os clientes ali? Eu tenho os clientes que eu fiz, e que eu coisa, aí vira e mexe, aparece uma live, ou uma palestra para fazer, o pessoal remunera, eu criei o Apoia-se, tá ligado? Ah, você tem o Apoia-se. Eu tenho o Apoia-se. É Apoia-se? Apoia.se barra Paulo Galo Militância. Paulo Galo Militância. Paulo Galo Militância. Da hora. Que é por onde eu consigo tanto fazer, porque assim, fazer a luta é um trampo, você está ligado, parça? Você fazia o trampo lá da cara, os amigos lá, quantos manos você não colocou ali? Quantos escritores você não colocou para andar ali? 57. Aquilo ali era um trampo, ia até Pinheiros, eram em Pinheiros, né? Era em Pinheiros, ia de busão. Porra, era um trampo, mano. Eu levava a torre do computador no braço, velho. Porque de um amigo meu, porque eu não tinha computador, a gente fazia os textos e os desenhos, e eu levava o computador, porque não tinha HD nada, e lá descarregava. Você vê, parça, olha aquele trampo qual é importante. Eu lembro que eu estudava no céu, não sei se você vai lembrar dessa fita aí, e você foi dar uma palestra no céu, o Butantan. Ah, eu fui em todos os céus na época. E eu fiquei ouvindo lá, e aí é muito louco esse bagulho, porque você não sabe que você pode ser inteligente. A minha percepção de um cara inteligente era alguém branco, vestindo um jaleco branco, de óculos. A minha percepção de alguém inteligente era um cientista, um médico, algo assim, um escritor, tá ligado? Aí de repente estava você ali, escritor. Eu andava muito com o do Gueto Chabás, você conhece? Sim, o do Gueto Chabás, o Gato Preto, tá ligado? O Gato Preto, meu parceiro. E aí eu via os caras sendo aplaudidos na cooperifa, eu via você dando palestra, escrevendo um livro, eu li o Capão Pecado, certo? Eu falava, que parça, pouco pra nós, dá pra me ser isso aqui. Então, ou seja, olha o trampo que é feito, que não é remunerado, e que você acerta várias pessoas. E é um trampo, parça. Às vezes você corre o risco de perder a família, mano, no meio desse bagulho. Porque a sua família fala assim, e o dinheiro? Porque a sua família tá lá, e o dinheiro? E aí, Ferreira? E o dinheiro? E o dinheiro? E aí o filé de figa do malandro? Eu já terminei uma palestra na Zona Leste, que o mano armado queria me matar no final da palestra. Por eu defender a nossa classe. Por eu falar de favela. E o cara queria me matar. Sorte que eu tava com o mano de quebrada, que tava armado também, o Carlos Posse, o Bolha, meu amigo, e ele falou assim, mano, aqui você não arruma nada. Ele puxou uma pistola pro cara no elevador, falou, aqui você não vai arrumar nada. E o cara tava armado, o cara queria me matar, um cara preto, de quebrada, por eu falar que a quebrada tinha que se revolucionar. Vai, Ferreira. Ele era um cara que ele não aceitava, porque ele falou, mano, o meu patrão me trata muito bem. Eu não aceito você falar do meu patrão aqui. Foi um bagulho surreal, velho. Eu ia morrer porque eu falei do patrão do cara. Você tá ligado? Vai vendo. É muito louco, né, mano? Ó que louco. E quando você criou a Onda Sul, quantos moleque não usavam essa bombeta pra se proteger, parceiro? Pra se proteger, né? Usava pra se proteger. Eu via? Eu via de enfiar na cabeça e falar, opa, aqui não, não. Capão. Tá vendo aqui? Capão, cuidado. Tá ligado? Não mexe com nós. É o fato de trampo que nós faz pelos outros, você tá ligado? Pelas pessoas ao redor. Porque nós acreditamos. Não é que nós estamos buscando remuneração por isso. Nós acreditamos na parada mesmo. Mas é difícil fazer sem ser remunerado. Isso é um fato. O Wilson falou um negócio aqui do Negredo, muito importante nessa mesa, que ele falou assim, até informar a polícia que o rap, a literatura marginal é outra fita, a gente fez. Porque cada abordagem que a gente tinha, quadro em quadro, a gente falou, mano, eu sou do rap, eu sou da literatura marginal, é outra fita, é literatura, é rap e tal. Aí o cara, batia geral, mas não tratava como malandro. Até isso nós fizemos na quebrada. Hoje o cara do rap, ele é parado, é só ele falar, mano, eu sou do rap. Ele não tem que explicar muita coisa mais, tá ligado? Aí ele vai sofrer o preconceito que o rap sofre, mas ele não vai sofrer o preconceito de ser malandro, tá ligado? É foda isso. É um bagulho também que são ganhos que a gente nem vê, né? Hoje os caras chamam de impacto social. Quanto de impacto social o galo gera na luta dele, né? É isso. Quanto de impacto social. Recentemente fizeram uma camiseta sua, mano? Fizeram, mano, a Vivi, o João Gordo e o Lodi. Porra, fiquei maior feliz, mano. Porra, eu também, mano. Eu sou fã do João Gordo, da Vivi, do Lodi, tá ligado? O João Gordo eu acompanho desde a época da MTV e tal, das paradas lá. Eu tenho vivido uns bagulho na minha vida que é muito louco. Acesso, né? Eu escutei esse bagulho, acesso muda a vida das pessoas, parceiro. E aí eu tenho acessado cada coisa, mano. Ou seja, poder estar ali num bate-papo com o João Gordo, o João Gordo ia viver fortalecer a luta. Pra mim, parça, pra mim é realização só pelo acesso da parada, moro? Sim, pô, a gente fica feliz, mano. Tem os nossos também por nós, né, mano? É. Ó, quem quiser a camisa, vai lá no www.rdpeido, rdpeido.com.br e aí você faz a reserva da camisa e a entrega é feita pelos entregadores antifascistas, beleza? Pode, é, mano. E quem quiser contratar os entregadores antifascistas? Só entrar em contato, mano. Só dar um salve e... Tem uma plataforminha ou tem um site? Como que é? Tem o Instagram, certo? Você pode ir lá no Instagram, chamar a gente que a gente responde, troca ideia e tal e vê. A gente quer criar uma cooperativa, parça. A gente acredita nisso, moro? Um dia a gente tem o nosso próprio aplicativo. O que eu não acredito é que uma cooperativa dos trabalhadores tem potência pra concorrer no mercado. Não dá. Porque é o mesmo mercado que nasceu pra vender nós. Como que quem... O mercado que nasceu pra vender nós não vai respeitar nós, moro? E você não vai fazer o que eles fazem. E nós não vai fazer o que eles fazem e nós não tem a gordura que eles têm pra queimar. Você tá ligado? Então eu acredito numa cooperativa que combate o mercado. Não numa cooperativa que concorre com o mercado. Eu acredito que o trabalho dos... A meta dos entregadores hoje é conseguir combater esse mercado de forma da gente conseguir entrar nele e recuperar uma demanda que é nossa, mano. Essa demanda sempre foi nossa. As entregas, isso aí sempre foi nosso, mano. Sempre foi dos cachorros loucos, entendeu? Os caras colocaram um logo e falaram, agora é nosso. Nós temos que tomar de volta, moro. A coisa é territorial a vida toda, né, mano? Eles querem tomar território, território. Então toma o território... A uberização é isso. Vamos tomar o território dos entregadores. Agora vamos tomar o território dos professores. Das coxinhas, velho. Eu tava falando aqui que o Saraiva do Rabibs tomou as coxinhas. Quem fazer coxinha não vai vender mais coxinhas porque o cara passa no metrô, ele põe um quiosquinho lá que frita... Só tem aquele fogãozinho com a mina ganhando uma merreca ali e a mina frita coxinha o dia inteiro. Então é 20 coxinhas, 10 real, tá ligado? É isso. A uberização tá indo por vários caminhos, mano. Tem um grupo de pessoas agora que fica na internet dando clique na internet. Você ganha pra dar clique em propaganda. Tem gente que trabalha 12 horas nisso, mano. 12, 13, 14... O cara me mostrou no carro comprei uma Lamborghini dando clique. Ó aí, cara. Aí, caralho. E aí essas propagandas e propagandas que a iFood fez que outras empresas fizeram pra poder trazer os entregadores. Ó, comprei uma Lamborghini. Tinha entregadores no começo que falavam, ó aí, mano, o que eu comprei? Tô fazendo entrega de Hornet. Aí os entregadores, ó, entrega de Hornet. Entendeu? As coisas que mexia com nós. As armadilhas, né? É, as armadilhas. As armadilhas, por assim. Mas há 23 anos atrás quando eu montei a marca eu sofri muito com isso, cara. Porque eu falava de autogestão. Todos os caras falavam ah, vai ser foder. Me dá meu Nike e já era. Tá ligado? Os caras batiam sujeira comigo. Os próprios caras do movimento. Eu era um estranho no movimento, assim. É um patinho feio, tá ligado? Pode crer. E eu acho que não existe outro trabalho a não ser construção. Por isso que o programa chama Ferres em Construção. A hora. Não existe outro trabalho era não ser construir, mano. Tá ligado? O trabalho de você pegar de você receber aquele apoio é uma coisa. Mas o trabalho de você construir, mano. Tá ligado? Não pegar o tênis que o cara tá te dando. Não pegar só... Pegar também, beleza. Mas fazer o seu. Tá ligado? Eu acho que é um caminho de autogestão que a periferia tem todo o poder pra fazer. De se controlar. Tá ligado? De falar, mano nós vamos fazer o controle nosso. Quem não se controla é controlado pelos outros, velho. Tá ligado? Não tem muita alternativa. Pode crer. E vocês pretendem fazer um aplicativo dessa... Sim. Quando a gente tiver o fator mais importante que eu considero que é a consciência de classe. Os entregadores precisam ter consciência de classe pra gente ter um aplicativo que não... Porque imagina assim... Ô, valeu, mano. Porque você imagina assim, ó. Calcula comigo na caminhada. O PT de 2002 a 2010 e a 2014 ele trouxe um monte de demanda da hora pra favela. Certo? Qual que foram essas demandas? Trouxe luz pra todos. Eu vi minha família... A luz chegou na cidade da minha família. Minha mãe é de Monte Santo, na Bahia. Uma cidade depois de Canudos. Minha família viu a água chegar lá com os caminhões pipa. Viu a luz chegar com luz pra todos. Eu fui mexer na internet a primeira vez num telecentro. Você tá ligado? Eu estudei no céu. O céu, mano, o céu parecia um paraíso, parça. Tinha uma biblioteca gigante. Eu roubei o ao vivo do Corredor da Morte do Mimia Bujamal da biblioteca do céu. Você tá ligado? Eu tinha 13 anos. Você tá ligado? Tinha pista de skate, tinha teatro, tinha cinema, tinha piscina. Morou? Tinha uma comida decente. Certo? Tinha eventos. Tinha eventos. Eu lembro que eu fiz uma oficina de MC com os MC que veio da Alemanha. Você imagina, parça, esse bagulho, mano. Você vê um cara da Alemanha vindo na favela. Parece um alienígena, cara. Porque o Playboy, ele nasce num apartamento, aí ele olha pro mundo. Mesmo aqui, nós estamos no alto aqui. Mas nós só vemos barraco, né, parça? Nós não vemos o horizonte do mundo. Não tem o céu, não tem nada. Não tem nada. O Playboy, ele olha lá do apartamento, o mundo não tem fim. Aí com 5 anos de idade, ele vai pra Disney, ele olha o mundo bem pequenininho. Ele vira um desbravador, mano. Ele quer conhecer esse mundo todo. Nós abermos a porta da favela, nós não é de cara com esgoto, irmão. Parece que nós pode ir até ali, a rua de baixo, nós fica com medo. Nós vira bicho do mato, tá ligado? Então, ou seja, acessar as coisas. Quando vinha um cara da Alemanha, fô, Alemanha? Então a Alemanha existe mesmo, parça. Não é caô. Esse bagulho de tudo que fala aí existe. Então, olha o tanto de coisa que tinha da hora ali, tá ligado? Trouxe várias demandas da hora. O que aconteceu, parça? Quando a coisa começou a dar merda, porque você avança pra cima da burguesia, e a burguesia vai fazer um sentido de proteger, porque agora eles não são mais revolucionários, eles são reacionários, eles vão proteger o que eles têm. O que eles vão fazer, mano? Eles vão barrar isso daí, mano. Eles vão fazer ofensiva pra parar isso daí, tá ligado? E fizeram o que fizeram com o Brasil, tá ligado, mano? Tá lá, tá registrado. Não preciso nem falar. O bagulho tá registrado o que eles fizeram. Então, qual que é a parada, mano? Se a gente fizer uma cooperativa agora, aprendendo com situações que aconteceram. Se a gente fizer uma cooperativa agora, a gente vai trazer uma demanda da hora pros entregadores. Os entregadores vão ganhar bem no começo, depois a burguesia vai fazer uma investida, a iFood vai fazer uma investida, nós vai se ferrar, em vez de os entregadores entender que o problema é o capitalismo, eles vão achar que o problema é a cooperativa, parça. E aí eles vão fazer uma luta contra a própria cooperativa. Vão dizer que a cooperativa tá fazendo errado, que tá botando dinheiro no bolso, corrupção, e aí sai escândalo de não sei o quê. E aí nós vivemos a mesma coisa que nós vivemos. Porque eu acho que nós não precisamos passar por venenos que a gente já viu outros camaradas, outros companheiros passarem. Morou? A gente aprende com isso e fala, não, aqui eu não vou. Você já olhou revoluções o suficiente pra saber o crucificar e buscar... A merda, aonde que dá merda. Então, por ali eu não faço. Então, pra mim, a cooperativa, antes de tudo, precisa formar, ter consciência de classe. O Mujica fala assim, o problema da esquerda na América Latina foi que a esquerda na América Latina formou consumidores, irmão. Nós tínhamos que ter formado cidadão, cara. Porque a gente precisa de conquistas que a burguesia não pode tomar, mano. Quando eu li o seu livro, eu li o seu livro e falei, como que a burguesia vai tomar aquelas ideias de mim? Não vai, parça. Agora eu sei que eu posso ser inteligente, porque o Ferréz lá do Capão Redondo é um cara inteligente, lançou um livro, o maluco é foda, eu posso ser foda também. A burguesia não tem como tirar isso de mim. Tá aqui. Tá aqui, parça. Agora o Nike, a Hornet, a Picanha, os caras tiram com uma facilidade, parça. E não é disso que nós precisamos, pra ser sincero. Sabe por quê? Porque calcula assim, olha o poder que nós temos. Se você jogar resto de porco na favela, nós faz feijoada, mano. Se você jogar resto de porco em Moema, eles fazem cara de nojo, irmão. Nós tá na frente na luta. E nós tem visão de guerra, mano. É isso? Nós não tá de chapéu, parça. Eu tô vendo os caras desabando de um lado, eu falo, ô irmão, você já era pra estar reagindo, dando tapa na cara do outro, você tá moscando, tá tomando, tá tomando. Então assim, a visão nossa de guerra, nós foi criado numa diversidade fodida, onde a falta fez a gente ser mais duro, mano. Tá ligado? Tanto que uns amigos meus que vêm de fora, aqui vem um americano amigo meu, aí nós tava num baile e falou, mano, podemos ir embora, podemos ir embora. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, parece que vocês vão tudo sacar uma arma e um vai matar o outro, porque tá todo mundo... Mas é natural, tá ligado? É o normal. Passa um carro, você pá. Passa uma moto, você pá. E o cara ficou em choque, ele falou, viado. Aí eu fiz até um conto depois sobre isso, onde desce um cara todo com sujo de sangue, com avental, pá. Aí depois sobe outro, ó, tira a cabeça. Não, tira a cabeça. E era um porco, os caras estavam batendo no bar. E eu deixo o americano pensar que, o jornalista no caso, pensar que eram uns quartejamentos, tá ligado? Porque o cara, eu quero o rim. Aí o cara, nossa, meu Deus, vamos tirar o rim do cara, tá ligado? Vamos vender o rim, mano. Terceiro mundo é foda. Entendeu? Então, a gente brinca com esses temas, né? Na nossa literatura. Você sabe que na época eu ouvi uma crítica, quando eu li o livro, eu fui conversar com o pessoal, e a pessoa, é, mas o livro do Ferréz é meio estranho. Parece que o Ferréz estava sentado numa calçada e estava escrevendo o que estava passando. Eu falei, mas caralho, não é isso? Caralho. Não é isso? É o melhor elogio que tem. É, não é isso, parça? Não é isso? Fazer um pedaço da vida. É isso, parça. Pra ficção é muito difícil. Muito louco. É muito difícil. Gratidão, parça. Gratidão por essa luta aí, que pra mim foi importante. Eu trouxe uma camisa do seu de presente do Capão Pecado. Da hora. Acertei. Ó, acertou, acertando. Acertei. Da hora, foda. E essa aqui também é pra você. É uma camiseta da periferia antifascista, mano. Tá ligado? Ó, eu trouxe uma, essa e trouxe uma maior, que não é o dono. Você escolhe uma das duas. A gente sabe por quê, mano? Eu pesquisei periferia antifascista, não tinha. Todo mundo era antifascista. Motoqueiro. Menos a periferia. Menos a periferia, irmão. Aí eu falei, não tem uma luta periférica antifascista. Por que será que não tem? Né? Essa é do Capão Pecado. Bom dia, Capão. Bom dia, Vietnã. Comemorando os 22 anos do livro. O livro já tá velhinho, tadinho. Ah, esse livro é um clássico. 22 anos, mano. Nossa. Aí eu trouxe também um boné, depois você escolhe o que você quiser. Eu trouxe uma bolsa aí de presente na necessaire também, pra você guardar seus lápis. Da hora, da hora. Pra você escrever seus textos. Da hora. E também trouxe, mano, você vai sair daqui um monte de coisa. O Social Fiction, que é o livro que eu tava mostrando ali, o quadrinho da Comic Zone. Cara, é uma mulher militante, a Chantal Montelier, é uma mulher militante, que ela escreveu esse quadrinho há mais de 20 anos atrás. E é um quadrinho, mano, que mostra uma sociedade distópica. Ele mostra, assim, como as pessoas ficaram superficiais, elas não... Tem uma guerra rolando, ninguém liga, tem um bagulho nuclear rolando, ninguém tá nem aí, tá ligado? E fala desse comodismo, que lembra muito o que a gente tá vivendo aqui também, né, mano? Eu saí do programa ontem aqui, e tava, mano, oito pancadão, tá ligado? E eu entendo que é um alívio também pras pessoas poderem comemorar e ir no bairro, porque não pode viajar, gasolina é caro, o caralho. Mas, ao mesmo tempo, mano, o governo acabou de anistiar um cara que é um psicopata, velho. Tá ligado? Ele deu uma anistia pro Daniel Silveira, que é um psicopata, e eu vi pouca gente reclamando da nossa massa. Pouca gente, tá ligado? Eu vejo uns caras militantes, pá, reclamando, uns caras de esquerda, mas eu acho perigoso o passo que a gente tá dando, tá ligado? O que a gente pode esperar, mano? Você acha que de verdade o Bolsonaro vai dar essa faixa pra algum outro presidente, mano? Acho que não. Seria bonito se ele não quisesse dar a faixa e a Dilma fosse lá e pegasse e desse na mão do Lula. Morou? Seria da hora, seria simbólico. Uma dica de ouro, hein? Seria simbólico. Caralho, eu não pensei nisso. Seria simbólico. Aí sim, mano. Tomara que ele não queira. Tomara que ele faça o Dilma, faz pra mim. Morou? Que você não devia nem ter saído daí, né? Não devia nem ter saído. Tomara o poder. Tomara. Faça isso, Bolsonaro. Primeiro, uma dica aí pra você. É, mas a melhor coisa, né? O que eu acho, mano, é que é o seguinte, mano. Tem a política institucional, esquerda e direita. Essa democracia aqui, pra mim, é uma mentira. Eu não acredito nela. Não acho que é democrático. Tá ligado? Eu acho que pro Ferré ser o Ferréis, o Ferréis precisa trocar soco com muita gente pra ele chegar até aqui. Não é debate... Tô meio a cabeçada ontem, inclusive. Tô meio a cabeçada no jogo. Só aí. Não é um caminho de debates pro Ferréis chegar até aqui. O Ferréis não senta na mesa, troca uma ideia. É um caminho de trocar soco, porrada, enfrentar. Muitas vezes até... Até... Deixar certos princípios pra trás, porque é isso que nós fazemos na periferia. O polícia bate na sua cara e você quer dar um tapa. Seu princípio diz, eu tenho que dar um tapa de volta. Mas você precisa voltar pra casa, pra sua família. Aí você engole o seu princípio. Você tá ligado? Pra avançar na vida. Você tá ligado? Um monte de merda que não é preciso viver. Então isso não é democracia, mano. Tá ligado? Pra mim não é democracia. É uma democracia que nós não experimentamos. democracia burguesa, que serve pros burguês. Então o burguês vai construir a faculdade pra ele, vai construir a corporação das polícias pra eles, vai fazer a cidade pra eles. Tudo que o burguês fizer ali, ele vai fazer pra eles, nada pra nós. Ordem pra nós, progresso pra eles. Esse é o lema do Brasil, você ligou? Então a minha percepção na periferia é que o povo na periferia, mano, ele não tá bolsonarista, ele não tá lulista, ele tá assim, parça. Ele tá tipo assim, mano, eu não sei o que que é, eu não entendo, vou me proteger. Não chega nem minhas ideias. É, eu não vou me proteger, parça, eu não vou deixar as ideias chegar. Então o povo não é de esquerda, não é de direita, o povo tá atrás do filé de fígado, tá atrás da, 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 de melhorar ali, construir uma casa mais pra cima, tá ligado? Ô, mano, lá na minha quebrada tem uma ocupação lá que surgiu. Sabe como é que os caras fazem pra construir a casa? Como é que os caras fazem pra construir a casa? Os caras vendem a laje que nem existe, Ferréz. Sim, eu acredito. Mas aqui também. Os caras vendem a, mano, esse bagulho é genial, parça. Aí eu falo, mas que laje? Não, aqui no teto ele vai bater uma laje e ele comprou, cara, e 30 mil. Eu falei, mas 30 mil o que que ele comprou? Parça, isso é genial. Aí você fala assim, mano, aí você fala assim, quantas lajes você tem pra ver, malandro? E agora tem uns caras que falam, tá bom, mas eu vou parar o bar, ele vai pagar o tempo que eu parei o bar pra ele construir a laje, ele vai parar o tempo. Então assim, se eu ganhar um pau e meio no bar por mês, ele vai me dar quatro pau e meio dos três meses que ele vai bater a laje e construir a casa em cima. Vai vendo, parça. Olha que viagem, velho. Olha, parça. Aí você vai falar que o povo é burro? O povo é gênio, mano. O povo é gênio, mano. Quem quiser tratar o povo como burro vai se desconectar com o povo e quem se desconectar com o povo tá fodido, irmão. E tem mais. O povo é o que faz tudo pra esses caras, velho. No nascimento dá o leite e na velhice limpa a bunda. Porque nem limpa a bunda deles mesmo, eles limpam não. Não sabem, não sabem. Tá ligado? Eles não sabem como é cuidar do idoso, eles não tem amor pelo próximo. Não cuida dos filhos. Quanto mais rico, mais afastado dos filhos. Os filhos não têm amor porque eu conheço um monte de boy que vem pra cá ver a mulher, a mãe preta que cuidou deles. Tá ligado? A minha mãe também é uma mulher assim que cuidou de um monte de playboy. Tá ligado? Que trazia gente na minha casa pra cuidar do idoso. Entendeu? Eu falei, mãe, essa mulher não. Essa mulher mora em Moema ali. Eu tô ajudando. Caralho, você tá ajudando? Uma mulher de Moema? Como que você tá ajudando? Não, porque os filhos não ligam. Viraram as costas. Ela tá sozinha. Ela tá com derrame. Então assim, minha mãe ajudava uma mulher dessa, tá ligado? Hoje o meu trabalho social é uma continuação disso também, inclusive. Porque a gente não escolhe classe pra ajudar ninguém, né? É bem bizarro assim, você escolher que não vai ajudar um cara porque ele é do elite ou não. Nós não faz isso. Eles faz. Eles faz. Eles faz. É, eu digo assim, a luta de classes, quem estabelece não é nós, é eles. É eles. É eles que estão em luta. Mas tá se defendendo. Esse discurso do Martin Luther King também, que agora uma parte da população preta, de quebrada, pegou, tá ligado? A gente fala, não, eu sou mais Martin Luther King que Malcom X, porque é pelo amor que nós vamos vender. Essa porra dessa felicidade tóxica não é uma doença pra nós também, mano? Parça, sabe o que eu penso, mano? Quem fala isso do Martin Luther King não conhece o Martin Luther King, mano. Porque o Martin Luther King não era essa paz toda. Não era. Ele morreu por bater nos caras de coletor de lixo. Não, mano. E se ele fosse essa paz toda ele não tinha morrido, mano. Entendeu? Ele era muito perigoso. Lógico, mano. Assim como Jesus Cristo também, morou, mano? O pessoal tem uma noção de Jesus Cristo como Deus, mas quando você trata Jesus Cristo como homem, você tá ligado? que foi um revolucionário da sua época, você vai ver que ele foi agressivo pra cima da burguesia da época ali. Você tá ligado? É por isso que ele foi crucificado. Ele bateu de frente com o poder. Falou, não, prefiro andar com as prostitutas, prefiro andar com os reprosos, não quero andar com vocês. Morou? Vou chutar os templos, vou chutar os barulhos. Vou chutar o mercado, tá ligado? Andou com a classe trabalhadora, era da classe trabalhadora. E você tá ligado que a legião, o cara que vai estudar a Bíblia a fundo, aquela legião de demônios que ele joga e tal, eram de soldados. Vai ver. Não eram de demônios, não, porque na tradução da Bíblia hebraica tava de soldados, tá ligado? Então ele combateu soldados, uma legião de soldados, não foi de demônios, aí puseram demônios pra passar um pano. É, mas pode colocar Jesus Cristo como um general de sua época. Ele era de sistema. Ele fez a luta de classes na sua época. E fez mesmo, você tá ligado? Assim como Martin Luther King e Malcolm X. Esse pessoal, mano, que vai... Esse discurso pacífico, mano, é discurso de boy, parça. É, né? É, porque sabe por quê? Porque assim, ó, imagina, ó, eu tenho uma raiva, mano, eu falo, mas filhão, você passou a vida jogando videogame e indo pra Disney. Você quer mais paz? Porque quando eu vejo o Ed Rock cantando o That's My Way, que ele tá em busca da paz, eu falo assim, foda, porque o negão sofreu, tá indo atrás da... Ele tá saindo do inferno e tá indo atrás da paz. O playboy tá saindo do paraíso pra ir atrás de que paz? Você já tem paz. Você tem que sair de cima dessa paz, mano. Porque o que acontece, mano? Você só tem paz, você só vive num paraíso, porque eu vivo num inferno. Entendeu? O tênis, o Nike, só custa 300 dólares nos Estados Unidos, porque aqui custa 1,200. É. Entendeu? A Suíça só é rica. Entendeu? Porque o Congo é pobre. É. Você tá ligado? A Alemanha, a Bélgica... A Europa só não tem que trabalhar, a população da Europa... Eu fui na Alemanha, os caras não trabalham não, velho. Todo mundo passeando o dia inteiro. Porque uma pá de preto tá em vários países correndo atrás de onde colher banana, velho. Vai ver. Pra poder ganhar miséria. Porque tem um livro que explica isso, que onde tá o trabalho se desloca a multidão negra, tá ligado? Isso é histórico, mano. Tipo, os caras saem da África e vão pra tal lugar. Por quê? Porque acabou o trampo na África. Os brancos uberizou o bagulho, tá ligado? Pôs um monte de máquina pra colher soja, fodeu. Então vamos pra outro lugar. Então é muito bizarro como que a geopolítica até é montada nisso, né, mano? Você sabe que na Inglaterra, a esquerda da Inglaterra, a luta dos entregadores na Inglaterra não é uma pauta da esquerda porque imigrante não vota. Caralho. É, eu escuto isso dos entregadores lá, fala, mas que esquerda... Aí no Brasil a esquerda dá uma atenção e tal, mas aqui... Não, entendeu? Os caras imigrantes não votam, então os caras não perdem tempo com nós. Olha como é que o barato é, né? Em diferentes lugares do mundo. E tá tudo interligado, morô? Eu acho que só existe... O pessoal fala assim, o que é que você entende, Galo? Fala, mano, eu entendo o mundo comunista no futuro, morô? Eu acredito nessa parada. Ele fala, é, mas... Como é que vai ser? Vai ser todo mundo pobre? Eu falo, não, mano, pra você ter o conceito de pobre, você precisa ter o conceito de rico, mano. Se você não tem o rico, você não tem o pobre. Se você tem o rico, você tem o pobre. Você não tem mais o rico, você tem uma nova história, mano. Você tem uma nova história. Então não dá pra você falar assim, ah, é um mundo só... É um mundo só de pobreza. Não tem mais o rico que fabrica a pobreza, você vai ter uma nova história. O que é que nós vai ter agora, se ligou, na parada? Então, por exemplo, o privilégio se alimenta dos direitos. Muito moleque só acorda meio-dia porque a mãe não tem o direito de acordar meio-dia. Porque a mãe, ela acorda cinco horas da manhã. E é por isso que ele tem o privilégio de acordar meio-dia. Porque a mãe não tem esse direito. Privilégio se alimenta de direito, parça. Riqueza se alimenta da pobreza, morô? E paraíso se alimenta do inferno. Se ligou? Tem que ter a contraparte, né? Então, quando eu vejo um boy falando assim, estamos em busca da paz, eu falo, não, 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 peraí. Nós está em busca da paz e você está em cima dela. Sai de cima dela. Você já está luxando. E se você quiser fazer alguma coisa de verdade, me encontra no meio do caminho e me mostra onde é que a paz está, mano. Você está buscando a paz, você está afastando ela de mim. Essa busca pela paz que você está fazendo, playboy, você está mais afastando ela de mim. É a paz que eu não quero seguir. É isso. Que nem o Luca já falava, né, mano? Essa paz eu não quero seguir, tá ligado? Eu não quero seguir essa paz. Eu acho que é... Foda isso aí, mano. Sabe por quê? Porque não é só paz, né? Tem várias fitas. Tem um... Os caras catam as palavras nossas e esvaziam o significado. Esvaziam, apodrece a palavra. É, liberdade. Eu vejo um monte de gente falar de liberdade de um jeito e não é liberdade, parça. Isso aí que você está falando não é liberdade, entendeu? Eu quero ter a liberdade de escolher não entregar seu hambúrguer. Eu não tenho essa liberdade. Não tenho a liberdade. Entendeu? Aí, beleza. Vamos falar dessa liberdade. Se ligou? É, a liberdade é um barato também que se debate tanto, né, nos meios democráticos. Vivemos numa democracia, não podemos ter a liberdade. Tal. Mano, nós não temos a liberdade porque você tem o direito de ir e vir. Tenta aí. Tenta aí pra ver quantas polícias te param no caminho, se você tem dinheiro pro pedágio, tem dinheiro pra gasto mesmo. Eu fui enquadrado, parça. Antes de chegar aqui, eu fui enquadrado. Aqui no Janga, meu. Eu fui enquadrado. E hoje, meus enquadros, é engraçado. Que eu não sei os artigos, qual que é meus artigos. Aí eu falo assim, ó, mano, eu sou o cara que... Eu já falo pros caras, fala, mano, você tem passado? Eu falo, mano, eu sou o cara que queimou o barba gato lá, parça. É, eu não sei qual que é os artigos que é organização criminosa. Apologia. É, tem um monte de coisa, mano. Sabe o que a juíza colocou no documento, parça? Que nós construímos uma fila de pneu na rua pra chegar até o posto, porque o nosso intuito não era queimar o barba gato. Nosso intuito era explodir o posto, parça. Meu Deus. É, ela colocou isso no documento. Pra poder ficar mais perigoso o artigo. Pra dar terrorismo. É, pra dar terrorismo. E aí ela colocou que eu criei a revolução periférica, os entregadores antifascistas, com a falsa premissa de serem movimentos sociais, mas que são grupos pra cometerem crimes. Tá ligado? Ela tá fazendo o papel dela, né? O papel dela, claro. Vai ganhar os 50 cruzeiros dela, né? Não é mal, ela tá fazendo o dela, eu tô fazendo o mesmo. 30 moedas de prata. É isso. É isso. Então, tipo assim, esse bagulho é muito louco. Antes de vir pra cá, eu tô meio enquadro. Você tá ligado? Olha como é que é o barato, né? Então, tipo assim, olha que muito louco, né? Se a liberdade, mano, a gente vai falar de liberdade, a gente tem mil formas de falar da liberdade. Você tá ligado? Mas a liberdade mesmo que a gente precisa, ela é a velha de sempre, aquela que se lutou em Palmares, morou? Que a gente ainda não conquistou. Essa é a verdade. Eu falo que as correntes não quebrou. As correntes alongou, eu ainda tô preso. Meu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, mano. Dá, deu, dou, ainda é pertence de alguma coisa. E meu nome, eu tenho certeza que minha família não é desse nome. Esse nome é nome de fazenda. É nome de fazenda. Que nem o meu, Ferreira da Silva. Ferreira da Silva, nome de fazenda, parça. Então, ou seja, que liberdade é essa, parça? Liberdade que eu não sei nem de onde eu vim, irmão. É a liberdade que você tem pra poder sair da precarização da entrega e ir fazer uma faculdade. Só que quando você chegar pra poder tentar uma vaga, aquela faculdade não tem validade perante a faculdade dos boys. É a liberdade pra você não morar numa região que é favorecida. O emprego também não te pega por causa da região que você mora. É uma liberdade, mas você não tem a cor que aquela empresa quer. Então, olha só quantas liberdades você tem. Tá ligado? Só que alguém lá na ponta tá cerceando, mano. Eu abri vaga pra entrevistas um tempo atrás na empresinha que eu tenho lá, na editora. E aí veio o mano preto, mano. E ele falou assim, ó, mano, eu sou preto e tal. Eu não falei pra você na entrevista lá, por telefone. Eu falei, não precisa falar não, cara. Quem é nós? E não, eu sei. Mas eu queria só... Eu falei, mano, mas você falou que ia mandar o currículo na hora. Eu nem entendi. Experiência Editora não tem aqui no currículo. E aí ele falou assim pra mim, mano, eu só queria fazer uma entrevista. Porque eu tinha que falar pra minha mãe que alguém ia fazer uma entrevista comigo. Porque ninguém, Ferrez, me ouve. Tá ligado? Ninguém me dá uma chance de conversar, mano. Eu não tenho nada a ver com a profissão sua. Mas eu precisava tanto fazer uma entrevista, viado. E aquele bagulho me doeu, mano. Porque eu entendo esse mano, tá ligado? Eu entendo assim. O cara queria ser ouvido, visto. Quando eu falo que até onde vão deixar você ir, não é te matar, mano. É te invisibilizar. Que nem fizeram comigo. Tiraram meus livros das editoras, tiraram eu da TV Cultura, me mandaram embora da revista. Depois que eu falei aquela fita lá do Luciano no Hulk, os cara me cancelou, antes de existir o nome cancelamento. Os cara simplesmente falou assim, ó, você é muito bom? Faz o seu aí, então. Me deram um artigo, apologia ao crime. Eu fui preso. O que você falou do Luciano no Hulk? É, do Rolex, quando eu fiz um artigo pra Folha, falando que... Eu fiz um conto chamado Pensamentos de um Correria, né? Certo. Porque o Luciano fez aquele texto e a Folha de São Paulo me encomendou um conto. E ela falou assim, ó, a gente paga 500 reais. E eu precisava muito dos 500 reais. Falei, não, eu faço o texto. Eu nem tinha lido o artigo do Luciano no Hulk. E eu fiz esse texto Pensamentos de um Correria. Mas eu fiz um conto, porque eu sou contista e romancista, eu não sou jornalista. E aí a Folha pôs no caderno de opinião, mano. Como se aquele conto fosse uma opinião minha. Que é um cara que sai na correria, vê um boyzão com o relógio, rouba, e ele fala, aí cada um saiu ganhando, eu levei o relógio e você ficou com sua vida. Certo. Aí isso deu uma apologia ao crime. Vai vendo. Tá ligado? Eu fui preso na minha ONG por causa desse texto. Tá ligado? E dali em diante, eu perdi todos os contatos que eu tinha. E o maior crime da história é o próprio Rolex. Você entendeu? E aí ele ganhou um Rolex. Depois eu conversei com ele numa live aí pra gente se entender, porque isso fazia mal pra mim também. Como pessoa, tá ligado? É, eu e ele. Porque fazia mal pra mim. Eu não queria mais ter rusga com ninguém. Depois que eu peguei Covid, eu quase morri, irmão. Eu fui atrás de todo mundo que eu tinha treto e falei, ó, eu não quero mais ter treto com você. Eu ia contar uma história dele aqui que aconteceu com o nome, mas também não vou contar, mano. Vamos pra o próximo. É, eu sei dessa história. Eu sei dessa história. Mas assim, eu, da minha parte, tá ligado? Eu tô liberto, mas eu tomei o preju. A minha vida foi atrasada. Eu perdi a editora, perdi meus bagulhos e tudo. Mas é o papel do sistema. Lindo, legal. Eu montei uma editora minha e tô aí, tô voando. Vou fazer meus bagulhos, tá ligado? A nossa cara é essa, é resistir. Não tem muito o porquê. Sabe o que eu acho, parça? Eu acho que esse sistema precisa de nós pra provar que essa democracia é real. Ao mesmo tempo que eles têm que controlar nós pra nós não avançar. Porque se fosse uma democracia real, nós avançaríamos. Então eles precisam ter nós pra provar pra alguns e outros que essa democracia é uma coisa real. Ao mesmo tempo que eles precisam controlar nós. Eu vejo isso acontecendo comigo toda hora. Controlando nós, falando, peraí, aqui não, parça. Vai até aqui, galo. Vai até aqui, fala aqui, aqui. Vem de capacete, galo. Vem de capacete na palestra, galo. Hã? Comigo é, o véio, é a favela do fundo. Cadê você? É isso. Sabe o que eu acho, parça? Eu acho que nós estamos todos numa sala sofrendo, todo mundo com fome. E aí nós começamos a ouvir barulho, começamos a ouvir um piano tocar, começamos a ouvir gritaria, gente bêbada. Aí um de nós é muito corajoso, o Ferreira é muito corajoso, ele abre a porta, ele sai, aí ele vai lá na fechadura da outra porta e vê um monte de gente feliz, brincando, comida pra caramba. Fala, peraí, mano. Nós estamos aqui passando fome e os caras estão aqui nessa sala do lado comendo lagosta, filé mignon, mó barulheira, piano, bebida. Aí o Ferreira empurra, chuta a porta, mano. Fala, mano, que porra é essa? Aí todo mundo, ou seja, é um choque, né? Os caras achavam que nós não tinham coragem. Fala, senta aqui, Ferreira. Vamos trocar ideia. Aí o Ferreira senta, os caras servem uma lagosta. O Ferreira já está há 30 dias sem comer. É uma lagosta, o Ferreira começa a comer, começa a trocar ideia. Fala, não, você é um cara corajoso, você é foda. Diferenciado. A gente discute muito sobre o problema de vocês de lá. Você é um diferenciado. Você é extraordinário. Aí você come a lagosta, os caras te dão uma caixa cheia de resto e falam assim, leva pro pessoal lá, mano. Aí você leva pro pessoal. Aí o pessoal começa a comer o resto, como se fosse comida, porque eles não têm noção do que tem na outra sala. Só você tem noção. Você sabe que aquilo é resto. Eles não sabem. O seu papel seria pegar e levar esse pessoal pra lá, chutar a porta e falar, não, agora nós vamos comer a lagosta. Só que fica difícil, parça. Fica difícil, porque você fala assim, agora posso morrer no meio do caminho, posso não conseguir mais voltar lá, tá ligado? Então, ou seja, eles constroem um barato muito bem construído pra transformar nós, que era pra foder eles, em agente deles, tá ligado? Nós passa por isso. Eu vivo isso daí. Eu vejo as pessoas querendo transformar você em agente deles. Você tá ligado? Tanto que só tem um de nós. De cada um só tem um. É isso. Aí o escritor, libera uma vaga aí pra esse viado. O outro, libera aí. Revolucionário, é o outro. É isso. Às vezes é muito mais pra nós controlar aquela situação do que fazer aquela situação ampliar, mano. Eu acho que a revolução surge quando a gente estoura a tampa e fala assim, foda-se. Foda-se. Que se foda, truta. Que se foda, mano. Foda-se. Tenho nada pra perder. Quando nós falamos assim, não tem nada pra perder, tá vendo isso aqui? A liberdade, não tem liberdade, não existe. Democracia, não existe democracia. Os caras, igual o Boulos, né? Os caras, muitas vezes falam assim, eu não voto no Boulos porque o Boulos vai invadir minha casa. Você paga aluguel, filho? É? Paga aluguel? É, você paga aluguel, mano. Que casa que o Boulos vai invadir? O cara, o Boulos vai invadir a casa do seu inquilino? Então é isso? É que nem no bicho. E ele não vai poder mais alugar pra você? É que nem no bicho. O cara falou, eu não tolero o cara pichar meu muro. Eu falei, irmão, se você não pagar IPTU três anos, o cara toma. Não é seu mais, não. Então que ilusão do caralho que você tem que o muro é seu? Eu acho que a revolução vem e quando nós explode, fala assim, nós não temos nada. E é isso que nós... Nós não temos nada, parça. Nós não temos nada. Se nós parar pra pensar, Ferrez, os caras podem mandar a polícia vir aqui agora prender nós e os caras vão prender nós. Nós não podemos fazer isso com eles. É. Nós não podemos falar, ó, polícia, vai lá na cúpula da iFood e prende os caras da iFood. Aí os caras podem mandar os caras virem aqui prender nós. Sim. Essa é a democracia. E tem uma comparação, um documentário muito bom do Michael Moore que ele compara empresas como psicopatas. Porque as empresas... The Corporation. É, o The Corporation. Porque o próprio iFood, ele age como psicopata. As empresas gigantes como a Netflix agem como psicopata. Elas agem, elas começam a cercear. Ô, mano, você viu hoje os filmes é Netflix por Netflix, produtora Netflix. A Netflix, no contrário, daqui a pouco está escolhendo até a van. Fala, não, esse cara da van não gostei dele. Põe outro. Como que pode um canal que passa o conteúdo gerenciar o conteúdo de propriedade? Ele ditar pra mim, ó, eu vou te falar. A gente estava fazendo um seriado pela NET aí a NET ditou, assim, ó, não, a gente quer um bagulho mais, é, aquele bagulho de luta lá que voltou do Daniel San lá. O Cobra Kai. A gente quer um bagulho mais Cobra Kai. Eu falei, peraí, como eu vou pegar o manual prático do ódio e vou fazer virar Cobra Kai, caralho? Tá ligado? Vocês estão loucos? Não, é que a gente não viu o conteúdo. Eu falei, mas vocês estão loucos? Mas chega nisso, velho, tá ligado? Eu tenho uma reunião com o Frota pra falar do Capão Pecado e eu vou falar, não, não vou sentar com o Frota pra falar do Capão Pecado. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão loucos, mano. Mas nem na época do Turma do Gueto. Olha a doideira, cara. Você tá ligado? É uma loucura. É loucura. Mas é isso assim, o capitalismo, ele vai tomando forma e aí, pra gente terminar a entrevista, eu queria tocar nesse ponto. Como elas vão ficando gigantes, né? Como que a Uber, ela dominou tudo pra virar o único meio, o iFood virar o único meio, a Amazon virar o único meio, a Netflix virar o único meio e aí a gente fala, fodeu, mano. Eu tenho que me permitir assinar com essa pessoa, eu tenho que me permitir trabalhar por esses mil reais. Foi uma conversa que o JR teve comigo também. Ele falou, mano, tem muito cara que não vê outra escolha mais. Porque como ele vai entregar os trampos, qualquer barzinho da quebrada, assina com esses caras também. Entendeu? Então tirou o corre de todo mundo, né, mano? Tirou. Você falou do JR, mano. O JR é foda, mano. O JR não é troca ideia, ele é motoboy de miliano também, faz o corre, a gente troca ideia direto. Ele tá envolvido nesses processos de luta dos entregadores. É um maluco maior inteligente, sagaz, ganha os bagulhos muito fácil, mano. Ele fez aquele, a série O Político, né? O Político fez. Rebeitou lá, fez o bagulho, fiquei surpreendido. Quando ele falou pra mim, eu falei, hum, Júnior, irmão, o que você vai fazer ali, parça? Ele falou, é, mano, é o que tem. Eu falei, é o que tem, é isso. É o que tem da hora. Isso é o que tem da hora. Vai que vai e desenrola a caminhada lá. E ele desenrolou, mano. Provavelmente ele vai vir agora candidato, né? É, provavelmente. J.R. tem meu apoio, Truta. Também, tem meu apoio também. J.R. tem meu apoio. J.R. é sangue bom, é foda, ele sabe a caminhada. Ele tem essa visão de ser de baixo, tá ligado? Tipo, na esquerda, direita, preto, de quebrada. Eu conheci ele desde pequenininho, mano. Ele é mil graus. Eu lancei o primeiro CD dele com o RDG, foi eu que lancei. E ele bem pequenininho, eu conheço ele, ele tem uma tatuagem do Nando Sul também, uma época que ele fez uma homenagem a nós. Mas ele sempre teve umas ideias cabulosas. Eu não aceito lá 80 pessoas em cima do palco. Ele já tumultuava nessas ideias, tá ligado? Desde pequenininho. O que eu mais gosto nele, mano, é que ele é um cara aberto a sempre evoluir na caminhada, sempre aprender mais, sempre correr mais atrás do bagulho. Ele tá em constante evolução, mano. Sim. Ele é o bagulho do Halseixo lá, metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante, é. Cabuloso. Ó o respeito pelo Júnior, mano. Galo, muito obrigado, mano. Ô, mano, é nóis, mano. Obrigado. Eu que agradeço, parça. Eu que agradeço, de verdade. E que tenha muitas entrevistas dessas aqui, que você tenha muitos momentos bons e que algum tempo da sua vida você possa parar de ser a palmatória do mundo. Porque nenhum de nós merece ser a palmatória do mundo. Boa. Na hora. Tá bom? Boa. É isso aí. Um abraço. Um abraço, mano. Nóis. Tchau. Tchau.